Monte o seu comércio aqui no Central Shopping Campinas, lojas a partir de 450 reais mensais e a locação é sem fiador. Aproveite a oportunidade para você fazer as suas compras, o Central Shopping Campinas tem preço campeão. Três pisos com celulares, games, informática, eletrônicos, lan house, presentes, salão de beleza, bijuterias, moda feminina, restaurante, cafés, lanchonete, caixa eletrônico Bradesco, banco 24 horas e muito mais. Central Shopping Campinas, o shopping do coração da cidade.